Conhece meus amigos Rua Augusta? É essa aqui que eu vou gravar para você. Estacionamento aqui na Rua Augusta, Santa Capital. Loja. Alguns edifícios históricos. Na Rua Augusta. Estacionamento também aqui. É bem antigo, superviado. A casa, o galpão. As portas estão baixando porque as lojas estão fechando agora. Já dando 5 horas. E eu fico gravando para você. Loja de... Presente de Natal. Tem clima de Natal. Pode ver. Olha que bonitinho aqui lá. Está vendo? Olha que ursinho. É gravado para você. O que você achou dessa beleza aqui? Essa loja é bonita. Está bom? Bem-vindo você. Aqui está descarregando as caixas. O pai... A caixa está esvaziando. Aqui na Rua Augusta, Santa Capital de São Paulo. São José. Bem-vindo você aqui. Eu vou gravar para você. São Paulo. Tem seus monumentos. História. Que brilha na capital paulista. Aqui mesmo. O centro. Essa rua chegando aqui, a travessa lá direita, lá de esquerda, é a Rua Carlos do Nazaré. Rua Carlos do Nazaré. É essa aqui, ó. O monumento é difícil. Que notas dá para ser esse monumento aí? Uma nota 10, uma nota 200, 100. Porque o edifício estoura a cidade de São Paulo. São Paulo é o lugar do movimento. É o lugar do capital. Onde é que gira? Dinheiro. Onde está gravando a Rua Augusta. Bem-vindo você aqui. Esse viaduto aqui, é um viaduto da Rua Florence de Abreu, tá bom? Nas lojas, ó. Pano de prato. Aqui está um conteúdo gravado para você. Um conteúdo valioso. Da cidade de São Paulo. E as lojas, os monumentos, história da cidade de São Paulo. Tá bom? Muito obrigado a você. Eu gravo. Com todo respeito. Vocês que veem esse conteúdo, você que passa por aqui. Queijoiro dentro do trânsito. Passando para o outro lado da rua. Aqui, olha o viaduto. Conhece aqui, ó. Viaduto. Augusto Ferreira Veloso está aqui. Tá bom? Muito obrigado. Se acompanhar esse vídeo. Me ajudar. Fazer com que esse vídeo brilhe cada vez mais. A sua presença é valiosa nesse conteúdo, tá bom? Agradeço muito você, tá bom? Sempre. Eu vejo a sua atenção De clarear esse vídeo cada vez mais, tá bom? Aqui vai chegando aqui na rua, 25 de março. Uma rua bem movimentada. Maior centro de comércio. E roupas. Confecção.